Bom, só para fazer um pouco de retrospecto, eu assumi a direção do arquivo em 2005 e a experiência que o arquivo geral tinha em digitalização de imagem era os negativos vidros do Malta, foi uma experiência feita em 92 e desde então não se tinha mais mexido nessa documentação. Nós fizemos uma reunião aqui e a minha vontade na época é que todas as instituições que estivessem em Malta pudessem digitalizar e a gente verdadeiramente descobrir quanto do Malta existe, porque ou o dia dele tinha 70 horas ou existe muita cópia nas instituições e como o dia não tem 70 horas eu aposto que existe muita cópia e mais que isso, acho que é uma forma da gente controlar esse acervo que mal vem, se a gente vem recebendo de demanda da instituição ou se vocês entrarem no submarino.com uma foto do Malta no submarino.com custa 1.500 reais então é um acervo que demanda o público e tem um apelo econômico muito grande infelizmente as instituições naquela época, em 2006, não podiam fazer essa... não tinham dinheiro para fazer essa digitalização das suas imagens e pela lei de incentivo da prefeitura, da lei BSS eu acabei digitalizando o acervo do arquivo e o acervo do museu histórico da cidade que por mais que seja uma instituição do estado, está incomodado com a prefeitura e a época era vinculado ao arquivo geral. Foi uma experiência para nós aqui no arquivo bastante interessante porque primeiro existiam muitos mitos sobre o acervo quantas fotos exatamente existiam, que catalogação era feita a gente pôde reigenizar todas as fotografias passar por recondicionamentos fizemos uma recarrogação dessas imagens uma redescrição e digitalizamos todas elas em alta e em baixa com JPEG, TIFF enfim, tudo como manda as boas práticas olhando hoje o meu prospecto, e eu já disse isso algumas vezes eu creio que o furto que essa instituição sofreu em junho de 2006 veio muito por dois motivos primeiro, porque nós iniciamos um guia de fundos então começamos a controlar o acervo que a instituição não possuía e também pelo portal do Malta eu não acredito que o furto tenha acontecido todo naquele final de semana de junho de 2006 ele vinha sendo furtado e a partir do momento que as pessoas perceberam que o controle sobre o acervo isso se assegurou feito esse projeto de sucesso que foi o Malta foi um projeto relativamente barato e nós somos também uma instituição pública mas simplesmente a gente, como todas as instituições públicas vivemos um fluxo contínuo financeiro e também, como as instituições privadas recorremos, infelizmente ou não, às leis de incentivo e na época que foi permitido concorrer na lei do ISS da Prefeitura para vocês terem uma noção, foi um projeto de mais ou menos 130 mil reais que se deu conta de todo esse tratamento ainda se construiu um portal com toda a digitalização para a gente perceber que não é tanto recurso financeiro que a gente demanda nesse momento Nesta mesma época de 2006 nós recebemos o acervo do assessor de imprensa do Carlos da Serra, do Walter Cunto que é um acervo fotográfico só de fotografias do Carlos da Serra são 25 mil imagens e através do financiamento da FINEP nós conseguimos fazer o primeiro tratamento desse acervo com o acondicionamento, o arranjo, a descrição mas ainda não enfrentamos a questão da digitalização Paralelo a isso, nos chegou este acervo do... Comecei a dizer aqui, não nos chegou este acervo do... do Arimaciel e aí eu vou um pouco explicar o que significa o Arimaciel O Arimaciel foi um fotógrafo da prefeitura entre 1950 e 2000 Ele trabalhou para a GeoRio, que é esse instituto de geotecnia da cidade e ele faz visões aéreas das transformações urbanas da cidade entre 1950 e 2000 A GeoRio jogou fora todo o acervo e por uma felicidade o Arimaciel guardou Isso não é uma questão que faz da prefeitura ou da prefeitura do Rio uma exceção Quem trabalha em instituições públicas sabe que isso é um cotidiano Infelizmente, porque a questão da gestão da documentação é uma questão muito difícil de ser implementada e o que a gente acaba fazendo são o que a gente chama de buscas selvagens Você vai recolher um pouco das sobras Então, o Arimaciel tem essa perspectiva, são 37 anos Ele é quase um novo Malta, se a gente pensar nisso É um gap na instituição, porque a gente não tinha essa coleção E por uma sorte a gente conseguiu seduzir o filho do Arimaciel explicando pra ele que como ele tinha sido um fotógrafo da prefeitura por mais que fosse de autoria dele tem um relacionamento direto de patrimônio com a prefeitura ele se sensibilizou com essa questão e nos vendeu acervo por um preço bastante econômico Enfim, vocês vão saber um pouco disso ao decorrer E esse projeto Arimaciel é o nosso grande enfrentamento para 2013 Por isso que este workshop pra nós era tão interessante Era como a instituição vai enfrentar o acervo Arimaciel Isso é um pouco de reportagens que saíram à época sobre ele um pouco mostrando qual é a importância desse fotógrafo e que infelizmente ele passou pelos órgãos da prefeitura sem que lhe dessem o devido crédito O Clube de Engenharia faz uma primeira exposição tentando seduzir as pessoas sobre esse acervo Esse é o Arimaciel Várias reportagens são feitas à época sobre ele E os temas que o acervo toca é o elevado da perimetral a duplicação da Vida Atlântica o desabamento do elevado Paulo de Fontenho o desmanonamento do edifício Palácio 2 Quer dizer, pra vocês terem uma noção de como isso está no tempo E ele começa a fazer essas fotografias exatamente no ano de 1966 Há uma grande enchente no Rio de Janeiro E a Jau Rio é fundada exatamente por esta questão Pra que ele tivesse um controle sobre as impostas E aí ele é um fotógrafo contratado pela prefeitura São 25 mil itens e negativos em preto e branco Ai meu santo E negativos coloridos, dispositivos em slides e Dispositivos em slides e Isso aqui são um pouco Um flaminhão de como são essas imagens São imagens raras do Rio de Janeiro Diferente do Moreira Salles Onde vocês tem uma perspectiva desse público Alvo da pesquisa e das profissões Nós enquanto instituições públicas Temos que fazer uma documentação probatória muitas vezes Ou de pesquisa Mas não, um pouco como o Sérgio falou Não demos fôlego pra vencer a esse nível de detalhes dos sentimentos Enfim, porque Mas esse é o tipo de imagem que a gente Não existia para nós Então é um pouco do que o acervo traz E que se infelizmente a gente não tivesse seduzido o filho a tal ponto Teríamos perdido para sempre São sempre visões aéreas das cidades Especializadas 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 Então é uma Mais ou menos Está relativamente identificada por ano, local e acontecimento Isso mais uma própria Catalogação que o AIRI faz e que a gente manteve Em bom estado de conservação Passou muitos anos dentro de uma mala Debaixo da cama do fotógrafo E se conservou E necessita apenas de higienização e acondicionamento adequados Felizmente É Isso é como a gente já fez uma primeira intervenção É Nele E Esses são os nossos desafios Que a gente gostaria muito de compartilhar Nesse workshop E tentar É ouvir de outras experiências Como enfrentar esse acervo Pela ausência de gestão de documentos no âmbito da prefeitura A coleção Arimacell Com acervo de caráter público Que foi descartado pelo órgão de origem E a Fundação Geo Rio Uma primeira experiência de tratamento e cronográfico Que a gente fez em relação ao mal E uma segunda experiência Que é o suporte de cronográfico da coleção Carlos Lacerda A gente tem que enfrentar nesses 25 mil itens de fotografia, higienização, acondicionamento, organização e catalogação arquivística, a digitalização e a disponibilização ao público Eu não gosto muito de dizer em números Porque o número que quando eu cheguei aqui se referia a um malta Não é um número que eu encontrei Mas poderíamos dizer que Nós temos pela frente Quatro vezes um malta E aí cada um faz as contas que quiser Quatro vezes um malta Para dar conta Enfim, então é um acervo gigantesco Para nós E nós gostaríamos muito De debater juntos Como enfrentar esse acervo E como melhor poder disponibilizá-lo É isso, obrigada